Você vai morar no IML, não vai ser pra você nem mexe Tamo de olho com F, esse mano você cresce Vai morar no IML, não vai ser pra você nem mexe Tamo de olho com F, esse mano você cresce Vai ser tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch